E vou trancar o meu coração E vou jogar a chave fora Amor pra mim Vai ser assim Se chegar hoje Amanhã eu mando embora Vou trancar o meu coração E vou jogar a chave fora Amor pra mim Vai ser assim Se chegar hoje Amanhã eu mando embora Já cansei de sofrer Já cansei de chorar Com isso eu jogo a chave fora Jogo a chave E vou trancar o meu coração Descansar E se lhe dar Vou trancar o meu coração E vou jogar a chave fora E vou jogar a chave fora Vai ser assim Vai ser assim Vem um tamborete pra vovó sentar 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 Tenta, tudo é tipo uma bobosa.